Fala aí galera do YouTube e galera do Facebook, aqui é a Jeff Moraes, tô aqui em casa com essas três lindas beldades daqui, vamos lá ó, olha só, essas meninas já tão em ponto de namorar, tão naquele momento mais gostoso da vida e a gente tá num papo muito legal, muito gostoso aqui em casa, falando sobre namoro, trocando assim, eu sou muito mais velho que elas, óbvio, então eu tô aproveitando já pra deixar a dica que vale a pena amar, vale a pena ser amado, vale a pena respeitar e aproveitando que elas estão aqui em casa, olha a cara delas, eu vou cantar uma canção pra elas aqui ao vivo, aqui a gente vai fazer um improviso aqui, chamada Amo ou Odeio, que vai tá vindo no meu próximo CD, deixa eu dar a câmera ali na mão delas ali ó, vai ser de improviso em turma. Vale a pena amar, odiar jamais, lá, você chegou até a jurar que nunca iria me deixar, parece que não vai ser dessa vez, seu orgulho pode até matar, você só me fez chorar, porque terminar assim eu não sei, fomos round a round destruindo o amor, acabando com o pouco que ainda restou, se esse era o final pra você e eu, porque é difícil dizer adeus. Amo ou odeio, dói meu peito, quero que sinta a mesma dor. Você agiu tão feio, sem respeito, de mostrar que eu não tenho valor, amo ou odeio, vejo que não tem mais como resgatar o amor, eu amo ou odeio. Me diga como é que eu posso me sentir bem, sabendo que você esteve nos braços de outro alguém, eu tento assimilar, mas não vou aceitar essa forma de dividir você. Fomos round a round destruindo o amor, acabando com o pouco que ainda restou, se esse era o final pra você e eu, porque é difícil dizer adeus. Amo ou odeio, eu amo ou odeio, dói meu peito, quero que sinta a mesma dor. Você agiu tão feio, sem respeito, de mostrar que eu não tenho valor, eu amo ou odeio, vejo que não tem mais como resgatar o amor. Amo ou odeio, eu oro, eu oro, eu oro, tenho que orar. Sabe por quê? O meu telefone, o antigo endereço, ambos troquei, e tenho fé em Deus, não vou me arrepender. Não vou, perdoe se eu não soube aproveitar minha vez. Antes de ir, tenho algo a dizer. Eu estou orando, crendo no que Deus irá fazer, pois quem toca num ungido, também é ferido. Eu amo e não te odeio, não odeio não. Quero que sinta a mesma dor, agiu tão feio, sem respeito, de mostrar que eu não tenho valor. Amo ou odeio, amo ou odeio, vejo que não tem mais como resgatar o amor. Amo ou odeio, odeio, amo ou odeio, eu oro, eu oro, eu oro. Amo ou odeio, ai meu peito, quero que sinta a mesma dor. Você agiu tão feio, você agiu tão feio, sem respeito, de mostrar que eu não tenho valor. Amo ou odeio, vejo que não tem mais como resgatar o amor.